Tenhava-se um jogo de emoções fortes frente a frente. Estava uma equipa que ainda não tinha conseguido vencer em casa, o Felgueiras, que era 11º da classificação, frente aos campeões nacionais, que ainda não tinham perdido qualquer ponto nesse campeonato. O Futebol Clube do Porto, com uma carreira limpa até agora, Pinto da Costa, ao lado de Fernando Gomes, no Camarote VIP, já assistiu a um jogo em que a equipa das Antas teve os primeiros momentos de iniciativa de jogo. Primeiro jogado de algum perigo, começar no flanco esquerdo, por Folha. Um cruzamento largo, a encontrar Rui Barros, junto à linha de fundo, amortece para Latapi, que não consegue acertar na bola. Era o final mais do Porto, nos primeiros minutos da partida. Latapi a ameaçar, mas a não conseguir concretizar. O Felgueiras defendia-se bem, quase com toda a equipa, atrás da linha da bola, e depois tentava sair em rápidos contra-ataques, mas os passos eram transviados. Nesta altura do jogo, o Felgueiras quase não criava perigo para o Porto. Os campeões nacionais começaram a cair muitas vezes em situações de fora de jogo. Era a estratégia adotada pelo Felgueiras para defender. Mas, por vezes, a estratégia não resulta. Nesta jogada, Domingos sai da posição de ponta de lança para vir buscar jogo cá atrás. Uma forma de contrariar o sistema de Befez em linha. Depois, joga com folha e vem a recolher a bola. E faz o compasso, espera, até que Latapi, vindo de trás, fique na cara do José Carlos e inaugura o marcador. O Porto colocava-se em vantagem aos 24 minutos. Uma jogada onde o talento de Domingos foi determinante para oferecer o golo a Latapi. Uma perfeita assistência para inaugurar o marcador. Com o Porto em vantagem, o Felgueiras desinibiu-se. Começou a pressionar mais a defesa dos azuis e brancos. Mas sem criar grandes ocasiões de perigo. O Porto defendia-se bem, mesmo jogando com o pressing defensivo de Felgueiras quase a todo o campo. E neste lance, nasce a melhor ocasião de Felgueiras. Talvez a única no primeiro tempo. Klint trabalha bem com Lewis, que parte os rins pela primeira vez à defesa do Porto até ao remate de pé esquerdo, que sai muito pouco acima da trave da baliza de Vítor Bahia. A resposta veio de novo por Latapi. Remate de primeira, mas sem grandes problemas para José Carlos. E ao intervalo, o Porto vencia por um zero. O Felgueiras voltava para o segundo tempo com outra determinação. Do lado do Porto, adivinhavam-se já algumas preocupações para a segunda parte. Ainda assim, o sinal mais, no reinício, foi dado de novo pelo Porto. Domingos oferece o remate a Rui Barros, que perde muito tempo. Nesta altura, o meio-campo do Porto ainda era mais forte que o do Felgueiras. É sempre assim. Porto joga em casa e fora, sempre para ganhar e sempre atacar muito, que dificulta a vida da outra equipa. Foi precisamente Bozinovski quem recuperou a bola a meio-campo e lançou o Lewis para a primeira grande ocasião do Felgueiras no segundo tempo. O avançado do Felgueiras rematou por cima da baliza de Vítor Bahia. Um bom passo de Bozinovski e o chapéu a sair demasiado longo. Jorge Jesus via a ocasião fugir. E depois preocupava-se mais um pouco com o Porto ainda a tentar chegar à baliza do Felgueiras. Um remate de longe de La Tappi. Forte, mas ao lado. E esta é mais uma boa jogada do ataque do Felgueiras. De novo vai ser Lewis quem vai protagonizar o perigo para a baliza de Vítor Bahia. O Porto, nesta altura, com dificuldades em sair com a bola jogada para o primeiro campo de ataque. E depois Lewis, mais uma vez, a finalizar. Tem que ser justo de dizer que o Felgueiras, em certos períodos, esteve melhor do que o foco do Porto. E o foco do Porto não se tem bem certos tomados no jogo também. Por isso, não me pus a nada a admitir, porque é verdade, de que realmente o resultado e o empate foi justo para aquilo que a Júlia depois fizeram em campo. Os jogadores acreditaram e na segunda parte vieram, portanto, com outra convicção. Vieram com, portanto, muito mais convictos que poderiam marcar golos. Só se ganhamos de marcar golos. Não ganhámos, mas empatámos pelo que fizemos nos últimos 45 minutos. Penso que merecemos. Mas antes de chegar o empate, eu não sabia. Para que lado é que podia surgir o segundo golo, se bem que o Felgueiras que tivesse o final mais. Para assim, o cruzamento secretário para o José Carlos, cabecear para as mãos do homónimo guarda-rede do Felgueiras. Mais perigoso, o contra-ataque do Felgueiras, os lançamentos longos para o Lívio, dá-nos sempre muito trabalho à defesa do Porto. Aqui o remate forte e só o alívio impede que surja o empate. Para rever o bom trabalho individual de Lívio sobre João Pinto e Pedro Mar, até o corte de Luísio. O Felgueiras mais perigoso graças à velocidade e rapidez de execução dos seus avançados. Sempre com o Ivis em destaque. Sabemos que os atacantes do Felgueiras eram velozes e sabíamos também que no passo longo e no contra-ataque eram perigosos por isso mesmo. Penso que a defesa do Porto não esteve vente. Penso que realmente estiveram bem. Só que eu realmente li coisas ali que sou no geral da equipa que não estiveram bem. Penso que aqui em termos físicos, penso que tivemos um pouco melhor que a equipa do Felgueiras que foi a equipa do Clube do Porto. Também é preciso analisar que tivemos mais um dia de descanso. O Porto chegou na segunda-feira com o Leça. E o perigo vinha do lado do Felgueiras e refrescava o ataque. Trocava a folha por um alcance e o domingo encostava-se à esquerda. Jesus respondia com a entrada de Rosário para o lugar de Clinto. Ficava a ganhar o técnico do Felgueiras. Já que o Rosário, na primeira vez que foi na bola, conseguiu lançar o golo do empate para o Felgueiras. Uma jogada bem conduzida. A equipa da casa a conseguir sair com a bola bem jogável, mesmo com o pressinho defensivo do Porto. E depois a assistência de Rosário para a América do Sul do Números. Mas para o direito, mais rápido que o José Carlos bate. Vitor Bahia. O terceiro golo de Lewis neste campeonato. Um empate que já se justificava face à resposta determinada do Felgueiras no segundo tempo. Vem o Rosário com a bola. Eu vi a defesa estar na uma linha e tentar ficar atrás dela. Mas depois, para toda a jogada, é improvisear. Vem o Botarese, vem o Zé Carlos e tenta ir para a linha e chuta com o pé direito. O Felgueiras é uma boa equipa, bateu-se muito bem. E acho que o empate acaba por ser justo. Até ao final, se justa muitos nervos dentro e fora do campo. O empate aceita-se bem. José Leirós complicou o trabalho na fase final do jogo. O Porto perdeu os primeiros pontos no campeonato. E feel good.